Porque eu preciso descansar depois de comprar essas coisas. Você ouviu? Que barulho foi esse? Foi pra dentro de casa. Eu que tive que ir lá fora ver se tinha alguém... Que que é aquilo ali? Tem alguém, tem alguém... Rapaziada, é o seguinte. Há muito tempo atrás eu transformei um carro em uma casa. Porém, o carro que eu transformei era o carro antigo, tá ligado? Hoje eu quero tentar fazer isso de novo, só que com o meu carro novo. Amor, se anima a transformar nosso carro novo em uma super casa? Animo! Topa? Topo! Mas a gente vai ter que passar a noite nele. Passar a noite? Pode ser? Tá, tá, pode ser. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Cada um fica responsável por um setor. Você vai ficar responsável por pegar coberta, travesseiro e as coisas pra gente afofar tudo no lugar que a gente vai ficar. E eu vou ficar responsável pelas nossas guloseimas. Então eu vou fazer o seguinte. Vai pegando as coisas que eu vou pegar o carro, vou lá comprar nossos guloseimas e daqui a pouco a gente se encontra no carro. Galera, é o seguinte. Eu fiquei com a parte fofinha, né? Eu vou pegar bastante travesseiro, bastante cobertor e tudo mais. Deixa eu ligar aqui e entrar no quarto da Lívia, porque aqui que ficam as coisas. Olha só, bem aqui já tem várias cobertas, mas eu acho que eu vou pegar só uma, não vai precisar de mais de uma, né? E vou levar também um travesseiro da Lívia. Será que um já dá? Eu vou pegar os dois, entendeu? Se precisar, a gente tem. Se não precisar, ele fica lá em algum lugar, entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que levar, gente. Eu só fiquei com essa parte. O Breno deveria ter me dado mais alguma outra tarefa, entendeu? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa coberta pra cobrir. E vou pegar uma outra, essa bem aqui, pra colocar meio que no chão do carro, entendeu? Pra gente forrar e fazer realmente meio que um tapete. Beleza, rapaziada. Eu já cheguei aqui no Mercadinho Inteligente. E, mano, aqui vocês já podem ver que nós temos muitas opções pra usar a nossa casa, né? Que, no caso, vai ser dessa vez no nosso carro. Eu tenho aqui várias opções de refrigerante, água, latinhas de refrigerante também. Tem até suco aqui e coisas pra tomar café da manhã, né? Às vezes, se eu quiser. Até porque, já que a gente vai passar a noite no carro, amanhã eu tenho que tomar café da manhã. Então, já tem que levar o que a gente vai jantar e o que a gente vai tomar de café da manhã, amanhã. Olha isso, mano. Tem Nutella, tem café pra tomar café da manhã. Tem leite, tem pão, tem biscoito, tem chips. Tem várias coisas diferentes e gostosas aqui. Eu vou escolher algumas coisas e vou levar pra gente ver o que a Natália vai achar das minhas escolhas. Beleza, coisas fofinhas. Eu já peguei. E aqui, agora, não tem mais nada pra pegar. Eu acho que o Breno me deixou com a parte mais fácil mesmo, entendeu? Eu vou pular bem aqui em cima. Boa. Peguei tudo de uma vez só e vou deixar já lá na sala, entendeu? Porque aí fica muito mais fácil a gente carregar pro carro, sabe? E olha só, mano, já tá de noite. Eu acho que o Breno me voltou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder isso aqui lá no quarto e vou fingir que eu não peguei nada. Meu Deus, eu nem tô chegando. Boa. Agora eu vou sentar lá e vou falar, eu não peguei nada. E aí? Ué, você não pegou as coisas? Ah, meu bem, eu não quero mais brincar, não. Eu quero dormir na minha cama mesmo. Nossa, mas eu deixei as coisas. Não, mas eu não quero, não. Não quero, não. Obrigada. Você tem certeza? Tenho, tenho certeza, sim. Tá bom, eu faço sozinho, então. Eu não tenho problema, pode ir lá, tchau. É isso mesmo? É, é isso mesmo, não tem problema. Eu não quero não, sabe? Eu fui procurar as coisas e eu não encontrei, eu quero cacatinha. Eu fico bem lá em cima. Mas aqui, eu posso ficar te vendo lá de cima. Não, não precisa. Eu vou só no banheiro, então. E vou lá continuar o vídeo transformando o carro numa casa. Galera, tadinho. Ele foi, ele tá achando que eu não vou participar. Como ele foi no banheiro, eu vou pegar as coisas e vou botar aqui. O fato, eu só tava querendo fazer uma trollagem, entendeu? Porque ele me deixou com pouca coisa pra fazer e eu achei bem injusto. Porque eu fiquei aqui um tempão sem fazer nada. Ele tá bem aqui, eu acho, ó. Ai, meu Deus, parece que ele tá voltando. Ah! Tá. O que que é isso? É, eu vou aí com você. Você vai fazer comigo? Vou, era só uma trollagem. Nossa, que trollagem chata. Você acreditou, se for chata eu não vou fazer mais. Eu não acreditei não, mas eu tava todo feliz querendo fazer a casinha. Você vai participar mesmo? Claro que eu vou. Então bora. Bora. Olha só, rapaziada, esse aqui foi o carro que a gente fez a última casa dentro do carro. Não sei se vocês lembram, foi bem legal. Olha só, rapaziada, o carro é esse que a gente vai passar a noite, tá? Galera, o filme acabou aqui e agora que eu tô percebendo que o Brenner não assistiu nada. Ele tá dormindo desde quando? E ainda com a minha bala na boca. Olha isso. E eu acho que às vezes tá na hora de dormir mesmo. O que que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Amor, amor, por favor, acorda. Meu bem, tem alguém aqui. Ai, galera, sei lá, às vezes é coisa da amiga. Uma, uma mão, uma mão. Amor, amor, acorda. Tem alguém ali fora. Meu bem, acorda. E esse aqui é o nosso carro novo, onde a gente vai fazer a nova casa. Então vamos abrir aqui agora e... Amor, tem um guarda-chuvas. Nossa, é pra proteger a gente, você não viu não. Proteger de quê? Tá chuva, né? Mas a gente vai estar dentro do carro. O carro tem teto solar. É, mas o teto solar fica fechado. Enfim. Vou pegar aqui nossas guloseimas que eu deixei no banco de trás. Amor, segura nossas guloseimas que eu vou descer o banco aí pra ficar tudo maior. Vamos lá. A gente rebate o banco dessa forma. E temos aqui agora um espaço bem maior do que eu tinha antes, né? Calma, deixa eu fazer isso em todos os bancos. Agora vamos fazer isso aqui desse lado também. E olha isso, mano. Olha o tamanho, amor. Ué. Que que você tá fazendo aí, amor? Tô dirigindo. Véi, tá buzinando ainda nessa hora da noite, meu amor. Não é aí que você vai passar a noite, sabia? É. Não é aí, vem pra cá. Tá, tá bom. A gente vai passar a noite ali atrás, tem muito mais espaço. Já vai entrar. Como assim, já vai entrar? Já vai entrar já. Ah, mas você não falou nada. Não, mas eu tô arrumando. Vamos arrumar agora. Vamos lá, ó. Primeira coisa, temos que esticar alguma coisa pra ficar no chão, pra gente pisar em cima. Tá, tá. Vai ser bem essa aqui. Essa aqui é pra gente cobrir. Tá, vai ser essa branca? Então vamos lá. Beleza, rapaziada. Esticamos aqui esse pano. E olha só, a Natália já tá preparando tudo. Cara, isso aqui tá atrapalhando, amor. Será que dá pra gente tirar? Calma. Vou deixar a guloseima aí com você. E agora eu vou tentar tirar isso aqui, mano. Deixa eu ver como é que funciona. Ele sai. Se eu tirar desse lado também... Espera, amor. Segura aqui. Ah, eu acho que agora, pelo visto, eu consigo tirar bem assim. Nossa, meu bem. Se sai, vai ser muito bom. Vai sair, amor. É. Eu não sei se vai sair, não. Já saiu. Se não sair, não tem problema. Nossa. Será que você não quebrou? Ah, eu acho que não. Olha só. Tomara que não, mas ficou ótimo. Meu bem, ficou muito espaçoso, mano. Olha isso. Deixa eu ver. Caraca. Sério, eu passaria noites aqui tranquilamente. Entra aí também, amor. Eu vou entrar. Nossa, é bem alto aqui. Vim. É, inclusive, deixa eu fechar essa porta aqui. Pra gente ter privacidade. Gostou? Eu amei, olha o teto. Caraca, mano. Temos teto solar. Claro que aqui tem o teto da minha garagem, né? Então não dá pra ver nada. As estrelas. Mas estamos num carro. O que que impede a gente de sair andando com o carro em qualquer momento? Nada. Pois é. Tá, mas não tá na hora de dormir ainda, né, amor? Sério? Eu achei que tava. Não, não tá na hora de dormir ainda. Tem muita coisa pra gente fazer. Por exemplo, comer. O que você comprou? Pega a sacola. Olha aí. Pra você ter uma ideia, eu já comprei pensando em tudo. Pensando na nossa janta, pensando no nosso café da manhã, pensando até no almoço de amanhã. Nossa, mas aí, você comprou muita coisa. Pois é. Olha aí. O que é isso? O que é isso? Isso é comida. Meu bem, você comprou isso? Por quê? O que tem? Você comprou dois chips e um refrigerante. Uai, eu achei que eu tinha calculado certo. Meu bem, é pelo menos um refri pra cada... Você vai ficar sem, tá? Você vai ficar sem refrigerante. Não, não. Eu vou... Pera aí. Um salgadinho é meu, um salgadinho é seu. Esse refrigerante era pra gente dividir. Eu não vou dividir nada, não. Olha o tamanico de refrigerante. Ah, mano. Tá, é. Realmente eu devo ter errado um pouquinho a conta da comida. Mas não tem problema, tá? Inclusive, ao invés de comer, que tal a gente assistir um filme? Ah, boa. Vamos assistir. Então vamos lá. Vou deitar aqui. Esse aqui é o meu lado. Inclusive, amor, tem que fechar a porta do porta-malas. Fecha lá. Vai lá fechar. Para o ímpar pra ver quem vai fechar. Ah, não. Eu sou par. Eu sou ímpar. Um, dois, três e vai. Ganhei! Tá bom. Eu fecho a porta do porta-malas. Nossa, tá alto, mano. Calma aí. Onde que eu pego aqui? Aqui, ó. Peguei. Beleza. Vamos lá. Três, dois, um. Beleza. Agora sim, estamos fechados dentro do carro. Realmente. Amor, tô pensando em fazer o seguinte. Abrir o teto solar, porque eu tô com muito calor. Eu também tô com calor. E eu ia te falar isso, vai ser ótimo. Vamos abrir? Vamos. Tá, deixa eu abrir ele então. Porque pra quem não sabe, ele não fica só no vidro. Ele abre também. Tá. Primeiro eu vou ter que apertar aqui pra ligar o carro. E agora é só apertar esse botão. Olha só. O teto solar está abrindo. Meu bem, agora eu vou ficar mais fresco. Pois é. Olha só. Agora eu posso simplesmente colocar até a minha cabeça pra fora do carro. Olha só. E checar se tá tudo bem por aqui também, né? E pelo visto tá tudo bem. Amor, tá tudo bem. Amor. Amor, você acha que eu acredito que você tá dormindo? Nossa, gente. Já que a Natália tá dormindo, acho que eu vou ter que comer as guloseimas todas sozinha, né? E eu não sei que guloseimas que você comprou. Não comprou um docinho pra mim. Você queria chocolate? Óbvio. Se você quiser, a gente pode ir lá comprar. De carro? Ué, a gente tá com carro. O que custa a gente ir lá comprar um guloseima? Ah, meu bem, eu não quero sair de carro, não. Eu quero ficar aqui quietinha. Tá vendo? Eu te dou uma solução pra resolver um problema. Você fala aqui no quê? Sabe qual era a solução? Você ter cumprido com o seu acordo e comprado as guloseimas. Ai, não importa, tá? Ó, é o seguinte. Vou dar uma deitadinha agora, porque eu preciso descansar depois de comprar essas guloseimas. Você ouviu? Que barulho foi esse? Foi pra dentro de casa. Tipo, aqui na garagem. Ao invés de ser na rua. Ai, meu Deus do céu, meu bem, tá estranho. Peraí, deixa eu ver aqui no teto solar se eu consigo ver alguma coisa. É, tem alguém aí? Alguém por aí? Pior que não faz sentido ter alguém aqui, tá ligado? Porque é a garagem da minha casa. Só tem eu e a Natália. Que isso? Que isso, amor? Eu vi alguma coisa ali. Como assim? Eu tô olhando pra lá e não tem nada pra lá. Eu vi alguma coisa bem ali. Parece que se abaixou. Você tá olhando embaixo? Na verdade, não. Eu só consigo ver em cima. Tipo assim, eu só consigo ver por cima das coisas. Tem alguma coisa ali pra baixo? É sério? Apareceu alguma coisa aqui agora. Eu tô falando sério, meu bem. Tá, pera. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ali fora olhar. Não, meu bem. Não faz sentido você ir lá fora olhar. É lógico que faz sentido. Tem alguma coisa dentro da nossa casa. Você acha que eu não vou olhar? Eu vou lá, eu vou lá. Qualquer coisa fica aqui dentro, tá? E não faz muito barulho pra não chamar atenção, tá? Deixa eu abrir a porta aqui. Ai, a gente tá com mobilidade bem limitada dentro desse carro. Mas enfim. Ai, deixa eu... Pisar. Uai, meu bem. Eu não tô vendo nada. Amor, o que você tá fazendo aí? Você não falou pra eu ficar quietinha? É, mas assim, eu não tô vendo nada aqui atrás. Só tem um tripé, um guarda-chuvas e aquele negócio do carro. É sério? Você não vai acreditar, mas eu vi mesmo. Não, eu acredito, tá? Até porque eu escutei um barulho aqui atrás. Só se entrou atrás da caminhonete. Tem alguém aí? Às vezes você quer participar do vídeo? Se quiser, não tem problema. Pode falar. Oi? Oi, mano. Não tem ninguém. Aqui já é lá em casa? Aqui tem uns cachorros, inclusive. Gente, o mesmo não tem. Não tem ninguém aqui. Isso tá bem bizarro, tá? Isso tá bem bizarro. É, meu bem. Realmente. Não tem nada ali fora. Deixa eu voltar. Porque, sinceramente, você tá aí tranquila? Enquanto isso, eu que tive que ir lá fora ver se tinha alguém... O que é aquilo ali? Tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Eu vi. Eu não tô falando mentira. Meu bem, para. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Tava na frente do carro. É sério, velho. É sério. Eu vi alguém ali na frente. Tá na gravação, velho. Você tá brincando com isso. Eu não tô brincando. Sério, eu vou lá. Eu vou lá. Tem alguém ali. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Tinha alguém aqui, mano? Tinha alguém bem aqui? Não é possível. Não tem pra onde essa pessoa ter ido. Tá vendo? Não tem ninguém. Fica aí. Eu vou ali no fundo agora. Você fica aí na frente. Porque se aparecer, a pessoa vai dar a volta. Fica aí. E aí? Cadê você agora, hein? Aparece? É? Você tá achando que você vai ficar se escondendo? Apareceu alguém aí, amor? 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 Apareceu alguém aí ou não? Você não tá respondendo. Amor? Cadê você? Ah, meu Deus. Cadê a Natália? Amor, cadê você? Mano, ela tava aqui agora. Amor, você tá por aí? Será que ela entrou em casa? Amor, eu tô falando sério. Se isso for algum tipo de brincadeira, eu não tô brincando, tá? Eu, inclusive, não gosto desse tipo de brincadeira. Você tá por aí? A gente tava se divertindo ali na casa. Amor, você entrou aqui do lado? E olha que ali, mano. Ali tem um portão ali de casa, tá ligado? Olha ali. Ela não ia pular esse portão do nada. Sério, velho. A Natália ter desaparecido agora, eu acho que tá sendo a coisa mais bizarra de todas. Apareceu a mulher do nada. E aí, de repente, a Natália some. Mano, eu vou ter que procurar ajuda, velho. Eu vou ter que procurar ajuda urgentemente. Acabou a brincadeira. Tá, mano, acabou a brincadeira, tá? Acabou a brincadeira, eu vou procurar o seu... O que você tá fazendo aqui? Ué, eu tava com medo, aí eu vim aqui pra dentro. Não, mas você não tava aí. Tava, meu Deus. Tava aqui. Não, você tava ali fora. Não, eu tava ali fora no início, aí depois eu vim pra cá. Não, mano, não faz sentido você ter entrado aqui do nada. Eu acabei de mostrar tudo aqui e você não tava dentro do carro. Eu tava, meu Deus. Tava bem aqui. Ai, véi, isso tá muito bizarro, amor. Ô, de verdade? Eu acho que eu não tô mais animado pra fazer essa casa no carro. De verdade. Tem certeza? Tenho certeza, eu prefiro dormir em casa. Sério, tá bem bizarro. Não, não, não. As coisas que estão acontecendo estão me deixando um pouco assustados. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu prefiro ir pra casa. De verdade. Vamos pra casa? O que você acha? Sério, véi, não faz sentido. Você não tava dentro do carro. Eu sei que você vai falar que tava, mas não tava. Não tava. Isso tá muito estranho. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas... A pessoa que apareceu na frente do carro foi a mesma que apareceu no vídeo que eu tava fazendo assistindo vídeos assustadores, véi. Ai, meu bem, não fala isso, não. Foi a mesma pessoa. Mas não tem ninguém aqui. Pois é. E é isso que tá me assustando, véi. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa, vamos dormir em casa mesmo e depois a gente pensa o que a gente faz sobre isso. Pode ser? Pode, pode ser. Não tem ninguém aqui, 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 não Amém.